Tá funcionando. Você vai com o microfone da Madonna? Vou com o microfone da Madonna, porque vai ter uma apresentação minha final, que o número de dança... Vou dançar. Bom, pessoal, boa tarde, né? Na verdade é boa noite, mas fico muito feliz que tanta gente veio aqui pra conferir um painel sobre podcast. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que não ouve podcast ou desistiu de ouvir podcast? Que não ouve podcast? Tem alguém aqui? Olha só, todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Então, hoje aqui a intenção da gente é debater um pouco sobre essa mídia, tentar entender por que que podcast, mesmo com uma quantidade considerável de ouvintes e tantos excelentes programas, aqui temos bons exemplos de criadores de conteúdo, por que que o podcast ainda é uma mídia ou é um meio tão deixado de lado, meio que de canto, quando se fala de conteúdo na internet, quando se fala de influenciadores digitais. Eu garanto que a Rosana não colocou nenhum podcast aqui na apresentação dela. Por que que podcast não é matéria no Fantástico, sobre os melhores podcasts, não é capa da Galileu, não tem reportagem no Mundo Estranho, como tem de youtuber o tempo todo, como tem do pessoal do Instagram. É porque é de má qualidade, é porque a diversidade de tema é baixa, é pequena, ou tem pouca gente ouvindo, a gente sabe que isso não é verdade. Então hoje a nossa intenção aqui é tentar encontrar caminhos e fazer com que essa mídia cada vez mais cresça. Cada vez mais cresça, na verdade. É interessante que hoje o Hollywood Reporter fez uma reportagem mostrando como os podcasts nos Estados Unidos hoje se tornaram ali um celeiro de novos contadores de histórias, de criativos, de produtores, e como as grandes emissoras de TV e também Hollywood estão de olho nessa galera comprando, adaptando podcast para séries, a HBO, comprou a Amazon, comprou o criador do Mr. Robot, o Suns Mail. A próxima série dele é baseada num podcast. E lá fora é a mídia que mais cresce, tem todo esse calor em cima dela. E aqui no Brasil, quando um podcast não tem leitura de e-mail, a galera reclama. A gente ainda está engatinhando para falar sobre podcast. Então, eu quero começar, assim, cada um vai se apresentar aqui e já começar a falar um pouco, que é o seguinte, eu sou da época dos blogs e eu vejo isso acontecer muito também com o pessoal do YouTube, ainda mais, que é assim, eles estão sempre discutindo sobre a mídia que eles trabalham. Os YouTubers, eles brigam entre si, eles debatem, eles têm ideia, está no Twitter, tem canais só para ficar falando das brigas do YouTube, mas de alguma forma, o tempo todo eles estão falando daquilo que é a mídia deles, que é o YouTube. começar aqui se apresentando. Vocês acham que a gente, como produtor de conteúdo, tem uma responsabilidade nesse lance do podcast ser tão restrito, assim, de público? Vocês acham que a gente fala pouco de podcast, a gente debate pouco a mídia, a gente está falando pouco de podcast, por isso que tem poucas pessoas novas entrando diariamente? Pode começar, Léo, falando. Bom, boa noite. Obrigado, Luiz, pelo convite. Eu sou o Léo Lopes, da Radiofobia, edito alguns podcasts aí, espalhados pelo Brasil. E eu acho que sim, Luiz, a gente tem sim uma responsabilidade nesse aspecto, porque a gente discute muito pouco o podcast realmente. Eu acho que todo mundo que começa a fazer o podcast no primeiro momento produz pensando em um assunto que gosta, para falar com pessoas que têm amizade. Eu sempre digo que ou você começa falando de algo que você gosta muito, ou você começa falando de algo que você entende muito. Se você junta as duas coisas, é perfeito, mas nem sempre é. Mas uma coisa que a gente fala muito pouco é da mídia que nós estamos ali produzindo o nosso conteúdo. A gente foca muito mais no conteúdo em si, na produção diária de cada episódio, na produção, enfim, dentro da periodicidade de cada episódio, da pauta, dos convidados e tudo mais. Mas a gente pouco pensa com relação ao próprio podcast, porque muitas vezes o produtor não está necessariamente preocupado com isso. foi apenas o meio que ele escolheu para que as ideias dele pudessem reverberar pela internet. E eu acho que isso não só pode, como deve mudar. Na verdade, está começando a mudar e o tema desse nosso bate-papo aqui hoje é uma prova, na verdade, já é uma consequência de algo que a gente já está conversando já há um certo tempo. Boa noite, eu sou o Guilherme Afonso. Eu tenho um podcast de audiodrama que chama 1986 e, além disso, trabalho junto com o Luíde, sou responsável pelos podcasts do Não Salvo. E, respondendo a sua pergunta, Lu, eu concordo com o Léo. Eu acho que a gente fala pouco sobre o meio, sobre a mídia podcast. A gente fala muito sobre como fazer, junto seus amigos, fale sobre alguma coisa. Mas a gente não fala sobre realmente o que é o podcast como um meio de mídia, como algo que pode levar a conteúdo. Você falou dos blogs e eu lembro de ser um campuseiro e vim assistir palestra. Você, Ivonil, Mancid, falando sobre blog. Então, era um negócio que era legal, vim a gente ouvir sobre blog. E todas as outras mídias, elas sempre falam sobre ela. Então, youtuber faz vídeo falando do YouTube. Ou então, ah, o YouTube cortou meu AdSense. Aí o cara vai lá e faz um vídeo sobre isso. No podcast, a gente não tem isso. É difícil ter um podcast que fale sobre podcast. É difícil você juntar podcast, igual a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho que na Campus Party deve ser a primeira vez. que tem cinco podcasters diferentes sentados no mesmo lugar para falar sobre podcast. Então, eu acho que é algo que falta a mídia, os produtores de conteúdo de podcast, não se unirem, porque eu acho que isso é muito... É um tópico, né? É, demais. Todo mundo se abraçar, isso não vai rolar. Mas falta a gente falar sobre nós mesmos. A gente não fala sobre a gente. A gente fala sobre o que a gente faz, mas não sobre a mídia. Igual você falou, tem reportagem americana falando sobre podcast. Não tem reportagem brasileira falando sobre podcast em lugar nenhum. E isso é algo que tem que mudar. E eu acredito que desde o ano passado isso está mudando. Começou bem engatinhando. Apesar de ser uma mídia velha, entre aspas, para a internet, ela já é velha. Mas agora que está engatinhando as pessoas entenderem o que é e como ser um podcaster. Legal. Oi, boa noite. Eu sou a Cris Bartos do Mamilos Podcast. Tem um mamilo aqui e o outro está ali em outra atividade. Obrigada por vocês terem vindo aqui conversar com a gente sobre isso. Bom, eu acho tudo muito novo. Eu acho 10 anos peanuts. 10 anos nos Estados Unidos, onde tem uma cultura de conteúdo nichado muito grande. Onde tem o jornalzinho da rua do time de basquete daquele bairro. É muito grande. Muitos veículos. Uma estrutura muito fácil de acesso para montar. Uma estrutura. Então, assim, mano, comparar a gente com os Estados Unidos é extremamente complexo. Quanto a nós, eu acho que a gente está indo super bem. Porque quem está nessa estrada há muito tempo tem 10 anos também, né? Que começou mais ou menos junto com os Estados Unidos. Mas você tem uma super dificuldade para ter um equipamento, de ter um som com qualidade. É difícil você ter a periodicidade, encontrar o formato, conseguir produzir. Então, eu posso falar da nossa experiência no Mamilos. A gente começou a fazer isso porque era um desejo pessoal. E aí você começa numa escala de profissionalização. A primeira etapa é preocupar com o conteúdo. Se você não tem conteúdo, você não tem nada. O podcast não dá para fazer um negócio. Eu vou fazer uma pesquisa de mercado e fazer um podcast porque eu identifiquei um nicho. E vou criar um podcast para aquele nicho. Não funciona. É uma relação muito parasocial. Onde você fica brother das pessoas. E então, na verdade, você cria algo com uma certa qualidade que atrai pessoas que estão interessadas com aquele mesmo assunto. É uma escalada. Hoje, a dificuldade... E aí, é sem chorar pitanga. Porque ou você vai assumir e tornar isso um business, ou ele vai continuar sendo o seu hobby. Mas eu fui banca. Direto chega no Mamilos. Gente, escrevendo. Falando, olha, eu estou fazendo o meu trabalho de conclusão de curso. O podcast. E eu queria conversar com vocês. E na medida do possível, a gente atende. Eu fui banca agora, recentemente. E a menina fez um apanhado super legal. E aí, mostrava que atualmente no Brasil, a gente tem cerca de 1.500 podcasts. E aí, você fala... Jura? E tinha até um número super expressivo de mulheres. E quando a gente começou em 2014, não tinha. E aí, as meninas já chegaram arrasando. E o que eu percebo é que você vai... Hoje, a gente ainda gasta 99% do nosso tempo fazendo conteúdo de qualidade. E 1%, você tenta correr atrás de viabilizar aquilo enquanto um business. Então, eu acredito, ou o esforço está indo para um lugar, de equilibrar um pouco isso. Você conseguir organizar o conteúdo e, ao mesmo tempo, buscar... Porque a gente tem que fazer piar. Você vai ter que ligar para o cara da época e falar... Vamos pautar. Porque eu já fiz isso. Eu já trabalhei com isso. Se você não pautar o cara, o cara não vai falar. Então, e... Poxa, a gente nem se conhecia pessoalmente, né? Que é bem surreal, assim. Vai ter que rolar umas rodadas de conversa do tipo... Vamos unir aqui e ali. E ter esse universo de 1500. Falar que é igual o de YouTube. Não é todo canal que está lá que é um YouTuber. Não é todo áudio que vai para o ar que é um podcast. Então, aos pontos, eu acho que a gente vai organizando. Estamos indo. Nunca é na velocidade que a gente quer. Mas está caminhando. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Caio Corraine. É um prazer que todos vocês pararam um tempinho de vocês para nos ouvir sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo. Eu sou o editor. Eu trabalho com essa coisinha aqui, lá no Mamilos. Sou parceiro também do Léo em diversos projetos. Dito GugaCast, BrainCast, GGCast. Coloca Cast o nome aí que eu estou... Provavelmente ou eu ou o Léo ou outra pessoa que faz parte aqui do nosso núcleo. Ou o Daniel Baier. Baier. O triunvirato da edição, né? Teve uma vez que a gente saiu junto que se caísse, sei lá, se caísse os três, acabou. Mês passado a gente foi tomar uma cerveja e a gente falou, mano, entrar um cara com uma metralhadora nesse bar aqui agora, 80% da podosfera morre. Mas assim, uma coisa que eu queria... Eu concordo, né? Obviamente com todas as discussões que vocês levantaram. E uma coisa que eu queria levantar para vocês, para saber realmente a opinião de vocês sobre esse assunto, é o seguinte. O YouTube, né? Porque a gente coloca muito lado a lado o podcast com o YouTube, como o YouTube, como mídia, ele é um pouco mais organizado. Você tem muitos YouTubers falando sobre o YouTube, sobre a sua plataforma e tudo mais. Só que eu sinto que o YouTube só é assim porque ele é centralizado. Porque ele está debaixo do Google. Ele é uma empresa. Você, para virar um YouTuber, você precisa fazer o quê? Fazer vídeos para o YouTube. O podcast não tem isso. A gente não tem nenhuma plataforma. A gente não tem... Exatamente. A gente não tem uma centralização, assim. Cada um sobe no servidor que quiser e publica da maneira que quiser. E alguns vão para o Spotify, outros não. Outros estão no Deezer. E, tipo, não há uma centralização. A gente é bem plural e bem largado, na verdade, né? O que, na minha opinião, é o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo de você não estar abaixo de uma plataforma como o YouTube é que você não pode ser monetizado como as pessoas que produzem conteúdo para o YouTube ou são. Mas, pelo fato do podcast poder ser livre dessa maneira, você também não tem que seguir regrinha de ninguém. Você faz o que você quiser e manda bala. Então, vocês não sentem que também é um pouco isso? Que, pelo fato da gente ser meio que cachorro louco, também não acaba dificultando uma discussão maior sobre o nosso meio? Eu tenho um texto no Amigos do Fórum, que é o meu site, quando eu falo que, para a minha audiência, a gente precisava mudar um pouco a forma como a gente encara o podcast. E gerou muitos comentários e, olhando assim, os comentários, eu percebo um padrão que o ouvinte de podcast, ele acostumou a enxergar o podcast num só formato. Tanto que é o que leva o nome desse painel, que é o Papo de Bar. Que é, olá, tudo bom? Estou aqui com fulano, fulano, ciclano. Vamos para os recadinhos. Aí, cinco minutos de recadinho. Aí, mais dez minutos de leitura de e-mail. Aí, uma hora de papo. Tchau, tchau. Um abraço e acabou. Tudo bem editado, com vírgula musical. Ou seja, o padrão que o Nerdcast instituiu. E eu acho que, apesar dessa falta de centralização, que prejudica muito novas pessoas conhecerem podcast, eu acho que falta algo assim que mexa de verdade com a pessoa que... Não seja só aquilo que ela está acostumada a ouvir. Aparecer algo, alguém que esteja disposto a fazer completamente diferente. Sei lá, publicar três podcasts por semana. Ou sem horários para subir. Ou só ele conversando. Histórias. Algo que mostre que a mídia é versátil. Eu acho que, talvez, a versatilidade da mídia... Porque o YouTube, ele é. Querendo ou não, os youtubers são. Tem canal de tudo quanto é tipo. Tem podcast de tudo quanto é tipo. Tem podcast. O próprio Amigos do Fórum tem um post sobre isso. Podcast sobre ciclismo, sobre corrida, sobre isso e aquilo. Mas todos estão dentro de um formato. E lendo muito o feedback, eu percebo que as pessoas falam assim... Cara, parece todo podcast novo, mas você vai ouvir a mesma coisa. Eu acho que, talvez, além disso, tem um pouco de culpa... Eu não sei se é culpa de quem ouve ou é culpa de quem faz. Eu até queria deixar essa pergunta no ar. Será que a gente está fazendo a mesma coisa? Todos os podcasts são iguais mesmo? Só muda o tema, no fim das contas? Eu tenho uma opinião formada a esse respeito, que é o seguinte. Não existe culpa. O que existe é uma linha do tempo. O podcast surgiu há 14 anos. Por um radialista, por um locutor, um VJ da MTV americana, que queria disponibilizar o conteúdo dele para que as pessoas recebessem aquilo de forma mobile, de forma sob demanda. Então, ele pegou a tecnologia do feed, do RSS, e já tinha saído o RSS 2.0, que permitia você embedar uma mídia junto com o feed, um arquivo de vídeo ou de áudio, ou de texto já existia, que era o RSS normal, o 1.0. E aí ele passou a pegar aquele conteúdo que ia para o ar, transformar aquilo num arquivo de áudio e distribuir para quem assinasse o feed dele. Ou seja, na sua origem, o podcast já nasceu diferente do que a gente faz hoje. Ele já nasceu com o objetivo, na verdade, e agora eu vou quebrar a expectativa de vocês, o que vocês ouvem não é podcast. Não importa quantos você tenha assinado, o que você ouve não é podcast. Podcast é o meio. Podcast é como você ouve. É como aquele conteúdo chega até você. Então, quando eu digo que não existe culpa, é porque, por exemplo, se você vai fazer um vídeo no YouTube, todo mundo para fazer aquilo ali, então não dá, cara. Entendeu? Então você tem meios de fazer isso. O Spotify é o Bitcoin da música no momento. Daqui a pouco vai ter a curva e pum, caiu. Por quê? Hoje ele é o mais fácil. Por que o Spotify substitui hoje? Aquela coleção de fita cassete e de CD que você tinha em casa. E evita que você tenha que ficar baixando pelos emule, casar e na Appster da vida e os torrents da vida, que nem torrents tem mais hoje em dia. Para a música é muito eficiente. Por você já ter ali o que o Caio falou do GugaCast, o cara que ouvia no agregador e quer ouvir o GugaCast, eu mesmo ouço o GugaCast pelo Spotify. Eu não nem assino ele no meu agregador. Porque é mais fácil. Eu tenho um SAP CAST também que a gente presta serviço, está no Spotify também. Mas é muita regrinha. A questão não é essa. E eu concordo plenamente com o que eles falaram. A gente tem que parar de falar, desculpa aí, é uma mídia complicada de ouvir. Complicada é o Cacilda, velho. Meu primo, meu filho hoje de 4 anos de idade, ele pega meu tablet, ele descobre coisas lá que eu não sabia que tinha. Ele trava umas paradas que eu não consigo destravar. Então não tem essa complicação toda, entendeu? Tem sim a curva que a Cris falou, demanda sim uma explicação da nossa parte, mas não uma explicação como se estivesse pedindo desculpas, mas didática. Deixa eu contar uma coisa curiosa sobre plataforma. O Deezer tem uma parceria com a TIM de não consumir dados, né? Aí a gente falou, nossa, que legal, vamos lá falar com eles para poder falar de podcast. Porque aí você pode falar, ouça podcast sem gastar seu 4G. Não pode. Porque todas as músicas estão no servidor do Deezer, o Deezer, a TIM fala, tá vindo do Deezer, libera. O podcast tá espalhado num monte de lugar diferente. A TIM não consegue rastrear a ponto de falar, libera, porque esse conteúdo tá vindo via um servidor que tá passando pelo Deezer, mas eu identifiquei que é um podcast. Falei, mano do céu, resolve essa questão técnica aí. Porque é aí que a gente consegue entrar para divulgar. Porque se você faz uma campanha legal de elemi de metrô, você não precisa fazer mais nada. Não consome 4G. Escuta aqui, tem esse, esse, esse. Escuta isso, esse, isso. Porque por mais que a gente tá falando de tecnologia acessível, só lembrar uma coisa, Brasil, só 50% das pessoas têm acesso à internet. Isso aqui não é o Brasil, gente. Tá longe de ser Brasil. Desses 100 milhões de pessoas que têm acesso à internet, menos da metade conhece o que é podcast. Dessa, menos da metade que conhece. Então, assim, você vai diminuindo. Então, você fala, por que a audiência não cresce? Porque dentro desse nicho ainda tem um número menor ainda de pessoas que estão dispostas a escutar uma hora e meia de um podcast que tá falando sobre pedofilia. Aí você vai, uuuh, você ficou desse tamaninho. Então, ela esbarra. Ela esbarra num volume. E aí, o que a gente tem que continuar falando pras pessoas pra trazer essa audiência nova, que é o que, por exemplo, a gente tem ouvinte que fala que é super fofo. Eu choro toda semana com o e-mail. Aí a menina falou que a avó dela teve um AVC e ficou acamada. Ela tá bem, mas ela ficou acamada. E durante essa época, e já tem um ano que todo domingo o programa das duas é escutar o Mamilos Juntas. ela não tem a menor ideia que porra é aquela, mas ela chega lá, dá o play e escuta junto com a avó dela. E a avó dela tá super feministona agora, o avó barato. Já mandou o avô ir fazer a própria janta, sabe? Então, isso chega... Isso chega em lugares que a gente não imagina, mas ainda é pequeno. E aí você tem que ter esse carinho mesmo. Tem gente que você não precisa falar nada e tem gente que você vai precisar falar muito pra gente romper essa barreira de quem tem facilidade no acesso. Pô, só. A gente tá encerrando, mas antes eu gostaria de abrir pra quem tiver pergunta, óbvio, né? Se ninguém tiver, a gente vai ter que... Alguém tem perguntas? Segura. Coloca aqui no bolso do telefone. Coloca aí no bolso. Ah, você tem microfone aí? Será que funciona? E aí? Funciona? Não? Eu levo aí. Pá. Oi, Léo. É o Rafael, tudo bom? Eu vi que você comentou que o podcast é a forma que a gente escuta e que não é... Como é que eu posso explicar? É a mídia em si. Isso. Tem algum nome tão específico pra quando a gente tá escutando podcast? Só esclarecer. Quando eu disse que podcast não é o que você escuta, na verdade eu tô querendo dizer que podcasting é a maneira como aquilo chega até você. Então, é claro, que você tá chamando, a gente vai continuar chamando, é claro, o nome é podcast e vai continuar sendo. O que eu quero só é que você, que as pessoas que ouvem se preocupem menos em achar que aquele formato ali define o que é podcast. Qualquer conteúdo em áudio que chegue pra você, por você ter escolhido assinar ele, né? Assinou lá o feed ou, enfim, você manifestou o desejo de ser informado sempre que um episódio novo for pro ar, isso faz daquele conteúdo de um podcasting. Pode ser um papo de bar de uma hora e meia, pode ser um audiodrama de 20 minutos, pode ser uma receita de bolo de 3 minutos e meio, não importa. Se você escolheu assinar e ele chega até você, é podcast. Agora, se ele não te dá essa opção, você tem que entrar lá num site, clicar no link, fazer um download, que tá num dropbox de alguém, num media fire, não sei o quê, aí não é podcast. Aí é um conteúdo em áudio, você pode querer consumir ele ou não, mas o podcast, ele tem carinho por você, ele chega até você. Então, vamos ampliar a nossa visão com relação àquilo que chega através do podcast e não achar que podcast são só 4, 5 pessoas batendo papo sobre alguma coisa. É isso que eu queria dizer. Mas o nome é o mesmo, é o todo pelo... É o... A parte pelo... Não precisa levar, não. A parte pelo todo, é só isso. O Minimin tem uma pergunta? Salve, galera. Boa noite. O quanto, agora que vocês já estão mais profissionais na área, vocês já são as referências da área, vocês ainda se pegam assistindo o próprio conteúdo, tipo assim, com aquele tesão depois do produto pronto, lançou, você ainda se vem assistindo o seu conteúdo com frequência, com aquele tesão de mostrar para os amigos mais próximos e tal. E a outra pergunta também é qual o episódio preferido de vocês, de cada um, de uma forma bem sucinta, assim, qual episódio você mais gosta para a gente até que não conhece tanto, talvez, chegar nele e, com os olhos de vocês, do produto, talvez conhecer e gostar, sacou? Ah, eu sou apaixonado pelo meu, pelo Rebobinando. Gosto do que faço, ouço, ouço umas duas, três vezes depois que está no ar, também para ver onde eu estou errando, se eu estou falando demais, se eu estou cortando o cara que está comigo. E um episódio do Rebobinando que eu gostaria de indicar é um de moda de viola. O Rebobinando é um podcast de cultura pop e eu fiz um podcast sobre moda de viola. Eu fui na minha cidade do interior, então tem uma questão pessoal de eu ir na minha cidade, gravar um episódio com dois violeiros e mostrar a simplicidade do interior, como é ser interiorano, como é morar numa cidade de dois mil habitantes, como é a vida de dois cantores extremamente amadores, mas que levam a música com uma paixão e vivem com o pouco que conseguem ganhar. Então, é um episódio para mim muito importante, é um episódio que define o Rebobinando, que é um podcast de cultura pop que não está ali para falar de herói e Breaking Bad e série, está para falar de tudo. Sim, continuo tendo um tesão enorme pelo meu programa, o dia que eu perder eu paro de fazer e eu tenho o hábito de uma vez a cada dez dias, quinze dias, pegar um programa antigo e reouvir esse programa para melhorar sempre. Questão técnica, eu tenho mudado muito também a minha maneira de conduzir o programa, a linguagem, amadurecendo isso, por mais que a gente vá fazer dez anos já de programa, acho que a gente nunca para de mudar, de se transformar. E se alguém quer ouvir um Radiofobia hoje que reflete bem o que eu gosto de fazer, o que eu concebi ele para ser, eu indico o Radiofobia 200 quando a gente entrevistou o Celso Portioli, que aquilo ali foi um radialista entrevistando um radialista, comunicadores conversando, o cara estava super descontraído, acabou o programa, teve quase três horas de duração, o cara não queria desligar o microfone, é um programa que você ouve, você fala, cara, que delícia que é, sabe, comunicação, entendeu? É por isso que eu defendo que o podcast é o herdeiro natural do rádio AM, do bate-papo, da conversa do pé do ouvido e, puta, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado. E eu indico o Radiofobia de imitadores que eu ri sem parar do começo ao fim. Muito bom. Eu vou ser honesto que eu não ouço depois, assim, eu ouço enquanto eu estou editando, eu acabei de editar, eu ouço, só que eu não ouço de novo por ser um por ser um audiodrama, porque aí eu fico, porra, eu podia ter colocado mais um negocinho aqui que ia dar toda a diferença. Então eu reovia, logo quando eu lançava eu reovia, mas aí quando eu me pegava querendo reeditar, aí eu falei, tá, é melhor eu parar e não ouvir. E um episódio que eu indico é o primeiro da primeira temporada, porque como ele é uma história sequencial, são dez episódios, não dá para eu indicar um episódio lá do meio, porque senão não vai fazer sentido nenhum. é, mas é o primeiro episódio que chama Mundo Devastado, dá para começar por ele e aí daí vai ouvindo o resto e como o Léo falou, eu tenho tesão para caralho para fazer ainda, já estou fazendo a segunda temporada, já tenho planos para fazer terceira e quarta, porque eu acho que é algo ver o produto pronto depois, ver as pessoas comentando e tendo, falando, nossa, aquela partezinha que você falou de tal coisa da mesbla e quem já ouviu sabe quem é a mesbla, quem ainda não ouviu ouça e você vai entender isso, é um negócio do caralho, então eu quero continuar fazendo audiodrama o máximo de tempo que eu possa fazer. Eu estou me sentindo super bem de saber que eles ouvem que eu achava meio o ego teste, sabe, ficar ouvindo o próprio conteúdo, uma coisa meio assim, eu escuto e eu escuto por N motivos para ver se o Caio trabalhou direito, para ver se o programa tem fluidez, se ele leva informação, se ele está cumprindo o propósito do Mamilos que é construir ponte, que é aprofundar assunto, então eu ouço por todos esses motivos e para ver se não pagou nenhum peitinho também com informação incorreta que vai precisar ser revisada. Eu vou indicar dois episódios, desculpa, mas eu vou indicar um mais consistente e um mais para quem quiser começar aí. eu gosto da última temporada, eu gosto muito do episódio 113, que é a Cidadania 2.0, porque a gente está falando sobre democracia, o que a gente vai, que tipo de olhar a gente pode lançar sobre a política, eu acho essencial para esse ano, a gente vai fazer um especial de eleições, espero que bem, bem voto, mas podem começar com o Cidadania 2.0, porque ele está extremamente, é um papo muito foda, é muito bom, a galera que foi estava muito afiada. Para quem quer começar e sempre tem muito sucesso os temas mais sociais que a gente leva, o episódio sobre poliamor é muito bacana, tinha uma terapeuta sexual e aí esse negócio de descobrir que monogamia é uma história muito engraçada que a gente conta para a gente mesmo, é interessantíssimo, então a gente entrevistou trisal, quadrisal e a galera falando sobre essa dificuldade, tem um neurocientista falando sobre a percepção que a gente tem de posse, de relacionamento, a diferença que os gêneros construíram isso biologicamente, é um programa divertidíssimo e vai sair todo mundo transando loucamente, eu acho. Eu quero indicar do Mamilos também sobre reforma trabalhista, que foi um dos melhores episódios de podcast que eu ouvi no ano passado. da engenharia também para essa avaliação. E acima de tudo, a gente tem um recurso. Qual? Qualquer... Ah, burnout. O episódio... Burnout. Tá, eu não tenho um programa meu para falar para vocês, ah, me escutem em tal lugar, todo lugar que eu estava, acabou já. Ou eu saí, porque tem pessoal de jogabilidade aqui, eles estão jogando o tênis aqui. mas assim, dos meus clientes, eu consigo facilmente indicar vários programas ótimos, assim, do Mamilos, para mim, o melhor Mamilos, na minha opinião, ainda é o de depressão. Eu acho aquele episódio maravilhoso, me ajudou muito, porque é um daqueles programas que você se enxerga bastante, muitas coisas que aconteceram na sua vida, e com o relato das pessoas também, é incrível. do Braincast, eu gosto muito, muito, muito. Esse último ano do Braincast foi um ano muito feliz, que eu gostei demais. Eu tenho muita sorte que todos os programas que eu edito, eu acho, eu gosto deles. Mas do, né, imagina, Bolsonaro Cast, tá ligado? Vai lá. Mas do Braincast, eu gosto muito da Copa do Mundo de Buzzwords, que eu acho, cara, é um programa maravilhoso, assim, se você quer dar um pouco de risada e ver o quão maravilhoso é a pessoa, Luiz e Gino, escute esse programa. do GugaCast. Eu gosto muito, muito, muito do programa que a gente fez no Natal, foi o último programa da segunda temporada, foi o programa mais trabalhoso que a gente teve, mas também foi o programa que mais nos deu feedback, as pessoas gostaram muito do episódio especial de Natal de 2017. Que mais acredito nessa vida, cara? Mas, assim, que eu participei do Jogabilidade, eu gosto muito de tudo que a gente fazia nos dashes, que os dashes são os programas especiais, em que é basicamente um documentário sobre um jogo ou sobre um criador, sobre um desenvolvedor, uma empresa, e tem muitos programas ali que eu gosto muito, mas um dos mais atuais e que eu gosto bastante do Rafael Tava também é o programa de Super Mario Odyssey, que foi o meu jogo do ano passado e é um jogo que eu tenho muito carinho e eu acho que a gente fez, a gente honrou o que a Nintendo fez com aquele jogo naquele dash de Super Mario Odyssey. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado mesmo por vocês reservarem essa hora do dia de vocês aqui na campus, tem tanta coisa para fazer e vocês pararam um pouquinho para ouvir a gente falar de podcast. Ouçam podcasts e, como no começo aqui eu fiz aquela pergunta se não tinha ninguém que ouvia, porque eu ia desafiar o cara, a gente vai te convencer até o final, mas que bom que todo mundo ouve e indiquem podcast para os amigos de vocês, se eles gostam de cultura pop tem um monte, se eles gostam de jornalismo tem um monte, se eles gostam de storytelling tem um monte, se eles gostam de um programão de rádio, o Radiofobia faz algo que eu gosto muito que eu me sinto ouvindo rádio, isso é muito legal. Enfim, não faltam bons podcasts no Brasil, não faltam pessoas dispostas semanalmente a entregar um conteúdo riquíssimo. É assim, quando eu falo de podcast essa imagem vem na minha cabeça, conteúdo rico de pessoas apaixonadas que fazem com vontade toda semana. Muito obrigado e o Léo tem um... Eu tenho só um último recado em nome da ABPod. Vai sair uma nova pod pesquisa. Finalmente. Está sendo organizada, vai ser realizada entre a ABPod e a Rádio CBN. Estamos juntos, será divulgado detalhes em breve e nessa pod pesquisa a gente vai levantar o perfil do ouvinte de rádio, o perfil do ouvinte de podcast, o perfil do produtor de podcast e a gente vai fazer o cadastramento para quem quiser ser filiado a ABPod e quem é produtor de podcast. Então, peço que vocês sigam arroba ABPod Brasil no Twitter e as novidades vão ser divulgadas por lá e estamos organizando um evento exclusivo de podcast. Novidades em breve. Muito obrigado, valeu pessoal. Obrigado. Obrigado.